Alegria, alegria! Vamos começar a falar a partir de agora do fantástico livro, na minha modesta opinião, um dos melhores livros do Winnicott, que é o livro Privação e Delinquência. É um livro difícil de encontrar no mercado. Tem uma tradução aqui que eu fiz de alguns trechos do inglês para o português e vou mostrar para vocês essas traduções e esse material. Claro, alguns alunos falaram, ah, eu consegui o livro em português, ótimo, bacana e provavelmente nós vamos ter questão sobre o Winnicott a partir de Privação e Delinquência para você na sua prova. O que eu quero que você saiba de início é, apesar de ser um compilado como praticamente todo o livro do Winnicott, parece que era moda entre os psicanalistas fazer isso, é um livro que traz quase que metade de toda a teoria do Winnicott. Vocês vão ver, pelo menos metade das questões, metade da teoria para os concursos. Então me acompanhe aí, espero que seu PDF esteja impresso e aberto, porque a partir de agora a sua caneta vai trabalhar. Vamos lá! O entendimento desse tópico passa necessariamente pelo texto A Tendência Antissocial. O conceito de Privação e Delinquência vai passar pelo texto A Tendência Antissocial, que é um texto resultante de uma conferência que o próprio Winnicott proferiu. Esse artigo vai fazer parte do livro Privação e Delinquência. A alma do livro é o capítulo A Tendência Antissocial. A alma do livro Privação e Delinquência é o capítulo A Tendência Antissocial, que é, por sua vez, o livro, uma coletânea de artigos que o Winnicott nos fornece através de um excelente referencial psicanalítico sobre a violência e a destruição. É, principalmente, uma compreensão etiológica da tendência antissocial. Para quem não lembra dessa palavra durante a faculdade, provavelmente ouviu 200 vezes paradigma, etiologia e tal, etiologia é a base, a raiz, a causa do problema. Então, a causa do problema antissocial é explicada por Winnicott, ligada a partir do entendimento do desenvolvimento infantil e também do adolescente. Primeira coisa que você vai notar aí. Tendência antissocial não tem nada a ver com o transtorno da personalidade antissocial. Ah, é psicopata, é psicopata, tem que matar. Não, calma, calma. Mantenha vivo porque provavelmente você passou por isso, eu também passei por isso. Tô quase todo mundo que você pensou na vida um dia acreditar que era normal, passou por isso também. Você vai ver que é normal. Lembrando, para Winnicott, todas as patologias, sintomas depressivos, depressão, um pouco de dissociação, todas aquelas coisas que nós classificamos como sendo patológicas no DSM-5, para Winnicott, são sintomas normais, naturais, especialmente na adolescência. Winnicott construiu parte de sua teoria a partir das observações que fez como consultor psiquiátrico do esquema de evacuação do governo inglês. Isso foi durante a Segunda Grande Guerra e ele teve a oportunidade de trabalhar com crianças que vivenciaram o isolamento e ou a perda de seus pais. É nesse contexto que surge o conceito de deprivação. Isso aqui já surge no Winnicott meia-idade, meia-idade já, 70 anos de idade mais ou menos, mas meia-idade de produção. Não temos em nosso idioma a palavra perfeita para traduzir deprivation. Por isso, utilizarei, a exemplo de todos os que me precederam, a palavra deprivação. O próprio Winnicott fala isso. A privação, sem o D, anote aí, representa a ausência de cuidados maternos e, por consequência, o desencadeamento de patologias graves, como as psicose e o autismo infantil precoce. A deprivação, por sua vez, refere-se a uma perda de algo que já existiu, um cuidado materno que foi perdido. Então, pergunta de prova lá, a criança está querendo estabelecer nos primeiros meses de vida as relações objetais. Não estabelece com absolutamente ninguém. Ninguém. Temos o quê? É um caso de privação. A criança se tornou já o objeto de alguém, estabeleceu essa relação objetal, começou os vínculos e tal, tudo direitinho no ambiente, é suficientemente bom. E aí perdeu isso. Estamos num caso de deprivação. Perfeito? A deprivação vai gerar a tendência antissocial, enquanto a privação vai gerar a esquizoidia. Em alguns livros o Winnicott fala sobre isso, mas aqui ele vai tratar das patologias como a psicose e o autismo infantil precoce. A privação vai gerar a psicose e o autismo infantil precoce. Professor, eu lembro daquela história de mãe geladeira, que a criança era autista por culpa da mãe. É, meu querido e minha querida, até bem pouco tempo atrás acreditava-se isso. As mães que tinham filhos autistas eram mães irresponsáveis porque não davam carinho e afeto. Até a década de 60 isso fazia bastante sentido para o pessoal da época. Então pode imaginar que daqui a mais uns 40 ou 50 anos vamos olhar para esse ano aqui que nós estamos vivendo, um ano bastante conturbado e vamos ver as besteiras que nós estamos fazendo ou falando também. Voltando aqui para o Winnicott que vai cair na sua prova, apenas por curiosidade destaco que a questão é saber quando esse senso de privação ou perda é real ou apenas um efeito psicológico. Grifa isso no seu material e se possível manda uma foto. Quero saber como você está estudando. Nos marque aí, arroba psicologia nova no Facebook ou no Instagram. Olha só, para o Winnicott, a criança que recebeu afeto e carinho na época certa pode se sentir tão isolada e privada quanto a criança que não recebeu. Opa, quer dizer então que aqui privação não tem a ver necessariamente com a ausência da mãe. É verdade. Às vezes a mãe está ali do lado, mas não está estabelecendo o contato adequado para essa criança. Lembrando, romanticamente falando, claro, o Winnicott tem essa veia bastante poética. Se a mãe tem essa vinculação adequada com a criança, a criança vai se desenvolver de forma bastante saudável. Caso tenhamos falhas ambientais ou na relação da mãe com a criança, teremos algumas consequências muito graves e vamos falar sobre isso logo logo. A tendência antissocial é um aspecto normal, normal, não é doença, não é patologia, nada de tratar aqui. Normal do desenvolvimento da criança associado à deprivação. Lembrando, deprivação gera tendência antissocial. Professor, em outros livros o Winnicott fala que a privação gera tendência antissocial. É verdade. Por quê? Os outros livros são mais antigos, são do Winnicott novo. Até no iníciozinho da meia idade dele lá com 70 anos de idade. O Winnicott deve ter vivido até os 200 anos de bobear. Mas, voltando aqui, deixando um pouco a brincadeira de lado, o Winnicott vai dizer, e isso vai servir para o seu concurso, que é a deprivação que gera a tendência antissocial. Em livros anteriores ele fala que a privação faz isso, mas, para a prova, vale o que está dentro desse livro, Privação e Delinquência. Seguindo, destaco que a deprivação é um conceito distinto de privação na concepção de Winnicott. Bob não faz essa distinção. Cuidado. Enquanto a privação leva a retirada e a falha em prosperar, a deprivação significa que a criança recebeu um rótulo de que era suficientemente boa e depois experimentou a perda súbita de vínculo. Isso pode ocorrer pelo nascimento de outra criança, o irmãozinho mais novo, o abandono dos pais, etc. Esse etc. cabe tudo mesmo que você imaginar. Essas situações fazem com que a criança queira protestar. Professor, então, quer dizer que a tendência antissocial é uma forma de protesto, é uma consequência desse protesto. Uma rebeldia da criança diante desse abandono, que pode ter sido físico, mas necessariamente foi psicológico. O ato antissocial. E aqui, quando eu falo em ato antissocial, eu falo de um conjunto de comportamentos. Roubo, anurese noturna, etc. Constitui-se em um imperativo relativo a uma falha no período da dependência relativa. Você já sabe quais são as etapas do desenvolvimento para o Winnicott. Primeira etapa, dependência absoluta. Segunda etapa, dependência relativa. E terceira etapa, autonomia relativa. Nada de imaginar a autonomia absoluta. Autonomia absoluta é quando o cara está perdido em Marte. Ele não depende mais de ninguém. Não existe, então, na vida real. De acordo com o Winnicott, a tendência antissocial indica que o bebê pode experimentar um ambiente suficientemente bom à época da dependência absoluta, mas foi perdido posteriormente. Assim, o ato antissocial é um sinal de esperança. O ato antissocial é um sinal de esperança. O ato antissocial é um sinal de... Eu acho que agora você guardou. Se estava moscando aí, agora acordou. É um ato de esperança. Isso já caiu em prova. Mas caiu não. Isso já despencou em prova. É um ato de esperança de que o indivíduo... É um sinal de esperança de que o indivíduo venha a redescobrir aquela experiência boa anterior à perda. A tendência antissocial não deve ser vista como um diagnóstico e pode ser aplicada tanto a crianças como a adultos. A tendência antissocial, aliás, apenas confirmando a última informação, ela é diagnosticada... Diagnosticada não. Vamos usar a expressão do Winnicott. Ela é mais bem identificada durante a adolescência. Mas eu vou encontrar comportamentos do padrão dessa tendência antissocial na infância. Roubo, enurese, por exemplo. As birras, em algumas situações, vão ser entendidas dentro desse padrão de comportamentos. Joia! Mas é muito mais fácil encontrar isso no iniciozinho da adolescência. A tendência antissocial é uma tentativa de estabelecer uma reivindicação. Em psicopatologia, a reivindicação é uma negação de que o direito a reclamar se perdeu. No comportamento antissocial, o patológico jovem antissocial é impelido a corrigir e a fazer com que a família ou a sociedade corrija a omissão que foi esquecida. Então o cara faz algum tipo de protesto mesmo para que ela seja atendida. Não leve isso para o campo social. Lembrando que isso daqui é teoria. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Joia! O comportamento corresponde ao momento de esperança. Associe sempre a tendência antissocial com uma tentativa de reivindicar algo que foi perdido. Nesse sentido, tem um aspecto de esperança bastante otimista que o Winnicott descreve. É preciso enfatizar que é uma privação e não uma carência que está subentendida na tendência antissocial. Maldito Winnicott! Por que ele vai falar que é privação? Você vai ter que entender a palavra privação em um sentido geral, privou em algum momento da vida, e em sentido específico, que é a terminologia que ele utiliza para quando a criança perde de início. Aqui está falando de um sentido geral. É preciso enfatizar que a deprivação é um tipo de privação e não uma carência que está subentendida na tendência antissocial. Uma carência produz um resultado diferente. Sendo deficiente o suprimido básico de facilitação ambiental, curso do processo de amadurecimento é distorcido e o resultado é um defeito na personalidade e não um defeito de caráter. Traduz, professor! Traduz, sim! Meu papel é esse. Na tendência antissocial, nós temos uma pausa. Uma pausa, então. O sujeito tem lá os vínculos emocionais com a mãe ou com o ambiente e isso cessa de uma hora para a outra. Perfeito? Esses problemas geram um defeito de caráter ou um defeito de personalidade. No caso aqui, como o Winnicott coloca, um defeito de caráter. Quando nós temos problemas de carência, temos defeitos de personalidade. Olha só a última frase. Uma carência produz um resultado diferente. Sendo deficiente, o suprimento básico da facilitação ambiental, curso do processo de amadurecimento é distorcido e o resultado é um defeito de personalidade. Então, na carência, temos defeito de personalidade. Enquanto que na deprivação, temos um defeito de caráter. Anote isso. É muito concursável. A tendência antissocial pode ser uma característica em crianças normais e em crianças de qualquer tipo ou de qualquer diagnóstico psiquiátrico. É certo, claro, na esquizofrenia. Não dá. O cara está acendido mesmo com a realidade. Pois este não é suficientemente maduro para sofrer privação. Encontra-se no estado de distorção associado à carência. Então, nas patologias da carência, nós vimos agora há pouco, nós vamos encontrar a esquizofrenia. A personalidade paranoide ajusta facilmente a tendência antissocial. A tendência geral para se sentir perseguido. De modo que na personalidade paranoide, pode haver uma sobreposição de distúrbios de personalidade e também de caráter. Olha que legal. Winnicott distingue delinquência de tendência antissocial. Pois é. Mas acho que a essa altura você já sabe disso. As raízes são as mesmas, a deprivação. Mas a delinquência, caracterizada pela criminalidade, significa que o sujeito já se identificou com esse estilo antissocial de vida. Aqui a mudança é muito mais difícil do que a simples tendência antissocial. Em função dos ganhos secundários, existe também uma reação de defesa mais acentuada. O que mantém, então, a delinquência? Os ganhos secundários. Nos dois casos podemos ter roubo, sim. Mas no segundo caso, a criança gosta do que está fazendo. Esse estilo de vida é apreciado pela criança, ou pelo adolescente, ou pelo adulto. O Winnicott disse que até a delinquência é um sinal de esperança. Inconscientemente, o delinquente busca reencontrar bons pais. O problema, como o próprio autor aponta, é que o ambiente social não aceita esse tipo de comportamento. E a consequência é a punição, e não a compreensão. Na cabeça do Winnicott, o caminho adequado seria a compreensão, e não a punição. Temos duas alternativas, então. Uma é a punição, outra a compreensão. Para o Winnicott, o mais saudável é a compreensão. A delinquência deve ser compreendida. O jovem delinquente não é totalmente consciente de seus atos, e o exame das motivações inconscientes do delinquente irá nos ligar a uma sensação de perda e de privação. Como você já sabe, a agressividade é natural à condição humana. Mas será que a tendência antissocial também é? Para o Winnicott, sim. O desenvolvimento emocional normal possui em si naturalmente a tendência antissocial. Para o Winnicott, diferentemente de Freud e Klein, a agressão é um sintoma de vida. É uma reação natural que não tem necessariamente a intenção de matar ou ainda machucar alguém. O sadismo, a inveja e o ódio surgem depois com o desenvolvimento humano. Para o Winnicott, essas características, sadismo, inveja e ódio, não são inatas. Vão surgir naturalmente desse desenvolvimento das relações agressivas. A principal conclusão do livro, ou uma das principais, é que o cuidado parental é essencial para o desenvolvimento humano. É esse modelo que é replicado nos tratamentos psicoterapêuticos. No capítulo 1, Evacuation of Small Children, foi mal aqui porque o inglês é de João Santana mesmo, discorre-se sobre o programa de evacuação britânica e argumenta-se que a retirada de crianças de 2 a 5 anos do convívio dos pais produz grandes problemas psicológicos, especialmente as mais novas. Isso é justificado pelo entendimento que quanto mais jovem for a criança, menos habilidade terá para manter a ideia da pessoa viva dentro de si. Grifa isso porque isso é concursável e talvez esteja no dia da sua prova. Quanto mais jovem a criança, maior é o problema. Ah, professor, está falando da privação ou deprivação? Nos dois casos. Quanto mais nova... Aliás, só estou falando da deprivação, né? No caso da privação, esse processo só pode ocorrer no início da vida mesmo, nas primeiras semanas. A deprivação, não. Nos primeiros anos de vida, eu posso ter uma reação de deprivação. Joia? Senão não faria sentido nenhum aqui. Seguindo curiosidade ainda, para o Ennicott, não são só as pessoas depressivas de qualquer idade, além das crianças que sofrem deprivação. Já tem uma informação aí, que a deprivação pode gerar pessoas depressivas. Encontram dificuldades em manter esse objeto dentro de si. Não são só, então, as pessoas depressivas que vão encontrar dificuldade em manter esse objeto dentro de si. Isso ocorre também com a família que mora junto com a pessoa depressiva. Ele tem uma sacada muito inteligente aí. Nós temos que bater palma para o Ennicott, porque ele vai dizer que existe uma mãe aqui que também sofre. Ele foi um dos primeiros, nesse sentido, a falar disso. Antes falava-se apenas da responsabilidade da mãe. E ele trouxe aqui a luz da discussão. Antes de muita gente, antes do Bob do Spitz, alguns anos antes, ele trouxe a discussão, a ideia seguinte. Olha, essas mães sofrem, essas mães têm patologias e vão influenciar no desenvolvimento dos seus próprios filhos. Muitas vezes vão passar adiante. Se eu não tenho uma relação objetal, eu tenho a patologia. Se eu não tenho a manutenção dessa relação objetal, eu tenho a patologia. Se eu não mantenho vivo essa ideia do objeto externo dentro da criança, eu tenho a patologia também. Na depressão, é difícil manter isso durante muito tempo. No caso das famílias com pessoas depressivas, também. Essa criança, essa imagem da criança no seio do imaginário da família, não se mantém viva durante muito tempo. Neste mesmo capítulo, o primeiro, Bob é citado por sua classificação sobre o nível de perturbação, medidos pelo modo de reagir das crianças vítimas de deprivação. Temos esses grupos aqui, esses seis grupos. Crianças ansiosas, então a deprivação pode gerar crianças ansiosas, podendo ser deprimidas ou não. Crianças fechadas em si, tendendo a afastar-se de todo e qualquer relacionamento. Crianças ciumentas e crianças briguentas, crianças hiperativas e agressivas, crianças com estados alternados de exaltação e depressão, estados alternantes, perdão, de exaltação e depressão, e por último, crianças delinquentes. Professor, tudo isso aqui vai ser criança com a tendência antissocial? Eu arriscaria dizer que não, apesar de ele não ter feito essa interpretação, pois essa teoria do Bob não é a do Winnicott. Ele vai subir em cima dos ombros do Bob aqui, pede licença, claro, com toda a educação, e vai dizer que, olha, peraí, tem coisa além do que ele está falando, viu? E aí nós vamos falar daqui a pouco, de forma mais aprofundada, sobre a tendência antissocial. Essas são as dimensões, as dimensões da deprivação. Além disso, devemos classificar o grau da perturbação causada pela deprivação. Grau leve, grau razoavelmente sério, que será corrigido com tratamento e compreensão, e o distúrbio emocional profundo. Professor, no caso do distúrbio emocional profundo, nós podemos curar isso com uma simples compreensão? Obviamente que não. É necessário entrar com uma psicanálise aí, muito cavalar. Após muitas pesquisas e as experiências do London Child Grants Clinic Winnicott, Winnicott, eu sei ler, vocês viram que a entonação foi boa. Concluiu que um fator importante na causa da delinquência é um período de separação prolongado do adolescente em relação à mãe na sua fase infantil. Algo em torno de, preste atenção, que agora é concursável, vou voltar à entonação que eu estava. Algo em torno de seis meses durante os primeiros cinco anos de vida. Passou seis meses. Professor, isso aqui é direto ou interpoladamente? Bom, meu amigo, você não precisa negociar isso não. Claro que é diretamente, não precisa. Pô, passou um dia longe, já está contando lá na carteirinha, né? Eu tinha um aluno num curso presencial que falou isso. Tinha acabado o teu filho e falou, mas tal dia eu me ausentei, eu ainda tenho acho que cinco meses e alguns dias. Calma, calma, não se sinta culpada não. A psicanálise ajuda a se sentir culpado, mas nesse caso aqui não. Destaco que, obviamente, quando tratamos de crianças, quase nunca é fácil reconstruir essa história de forma objetiva. Por isso é importante reconstruir a partir de observações do comportamento da criança no seu lar temporário. Bowlby, por sua vez, acreditava que a evacuação de crianças de suas cidades sem as mães poderia levar a uma série de desordens psicológicas, assim como aumentar a delinquência juvenil na década seguinte. O Inicott concorda totalmente com isso. O ideal é que a criança fique em conjunto com a sua mãe. Professor, mas eu já ouvi você falando em algumas palestras, alguns cursos, algumas aulas, que mesmo com a mãe substituta, a relação não fica igual. É verdade. Bowlby e o Inicott acreditam nisso. A criança acabou de ser entregue para adoção. No primeiro segundo de vida, foi entregue a uma mãe substituta, uma mãe adotiva. Lamento. Deprivou. Por quê? Porque é o que eles falam. Não vamos buscar sentido aqui, vamos buscar marcar o X no lugar certo. Já é? No segundo capítulo, Review of the Crancrumbridge Evacuation Survive. Olha aí, ficou melhor o inglês, não ficou? A wartime study in social warfare and education de Susan Isaacs. O autor Susan Isaacs afirma que a evacuação das crianças foi um evento necessário diante das circunstâncias de guerra. E aí ele tinha um grande laboratório para estudar. O problema era que o plano de evacuação foi pior do que se não tivesse ocorrido. A conclusão que o Susan Isaacs chegou foi justamente essa. Melhor não ter evacuado as crianças tiveram déficits e problemas de desenvolvimento depois, que se elas tivessem ficado naquele ambiente onde elas estavam junto com a mãe, mesmo que em ambiente de guerra, teriam tido desenvolvimento melhor. Interessante isso. Bowlby classificou as crianças vítimas dessa deprivação em seis grupos. Olha só, igualzinho o que nós vimos antes. Crianças ansiosas com ou sem sintomas depressivos, crianças que se isolam e que evitam relacionamento com outras pessoas, crianças invejosas e briguentas, com agressividade imperativas, mais ou menos igual, não está totalmente igual. Crianças que alternam o humor entre depressão e o contentamento incontido, júbilo e crianças delinquentes. Essa aqui foi a conclusão do Bowlby. As crianças eram classificadas nesses seis modos de agir. Também eram classificadas de acordo com o nível de desordem, exibido de acordo com três graus. Três níveis de distúrbio. Grau 1, pequenas dificuldades no relacionamento social e escolar. Grau 2, sério desajuste. Grau 3, adivinha, indica um severo distúrbio emocional, que, a menos que seja devidamente tratado nos estágios precoces, vai levar a sérios problemas no futuro. Recomendo que já se acostume com a classificação de Bowlby. Essa classificação não é totalmente fechada e pode variar com os estudos futuros que nós vamos realizar aqui na nossa aula. Maravilha? Sobre a capacidade de compreensão de acordo com as idades, o Inicott afirma que crianças mais velhas, e aí com cinco anos, por exemplo, tendem a ter maiores impactos indiretos com a guerra em si que crianças mais novas. Grifa porque isso aqui é curiosidade. Até então, o Inicott falava, olha, quanto mais cedo for a deprivação, maior é a possibilidade de desenvolvimento de patologias, e patologias sérias. Só que, para lidar com a guerra, crianças mais novas, com um ano de idade, por exemplo, lidam melhor no próprio desenvolvimento do que crianças com cinco anos. Parece que a idade de mais ou menos cinco anos é a pior que tem. O texto, capítulo 3, Children in the War, fala como as crianças de diferentes faixas etárias tendem a lidar com a ideia da guerra. Apesar de ser interessante, essa distinção não nos interessa para fim de concurso. O que nos interessa está fora desse livro, e aqui eu trago para vocês apenas uma curiosidade, um rebuscamento da própria linguagem do Inicott para nós podermos fechar o capítulo 3 sem dor na consciência. No artigo Criança na Guerra, o Inicott escreveu a respeito de como é possível compreender o efeito da guerra nas crianças e sobre a capacidade que elas teriam para entendê-la. De acordo com o autor, seria necessário conhecer inicialmente as ideias e os sentimentos que a criança já possui, naturalmente, e sobre os quais notícias da guerra seriam inseridas. Para o Inicott, as crianças lidam com guerras pessoais, travadas em seu íntimo, possuem um mundo interno rico e já possuem conhecimento sobre cobiça, ódio e crueldade, sobre o amor e remorso, sobre o impulso para fazer o bem e sobre a tristeza. As crianças pequenas compreendem muito bem as palavras bom e mal, e não adianta dizer que, para elas, essas ideias estão apenas na fantasia, uma vez que, na verdade, seu mundo imaginário pode parecer-lhes bem mais real do que o mundo externo. Quando as crianças são tomadas de seus pais, fortes sentimentos emergem. Esses sentimentos surgem não só das crianças, não só nas crianças, como também na família que perdeu a guerra da criança e a família adotiva. Winnicott apela aos pais temporários na carta intitulada As Crianças Evacuadas. Você achou que eu ia falar aqui em inglês agora, né? Não, eu traduzi. Ele diz que os pais temporários devem assumir o papel de pais, mesmo que apenas durante um tempo, para se relacionarem melhor com as crianças que acolheram. Em um capítulo posterior, O Retorno das Crianças Evacuadas, Winnicott afirma que a volta da criança evacuada não é um ato simples para as crianças que se deram bem em seus lares provisórios. A volta pode ser uma decepção. Se os pais originais mantiverem um contato com a criança em suas famílias adotivas, o regresso emocional será bem menos complicado. A essa altura, como você já sabe, existe um limite na capacidade infantil em manter viva a ideia de alguém que ama, sem manter contato com a pessoa. O mesmo pode ser dito dos pais, e por extensão, para todos os seres humanos. Assim, no caso de pais originais, o lado ruim de perder a guarda da criança é que, depois de um tempo, elas param de se sentir responsáveis pela criança. Winnicott encontrou muitos casos em que mães começaram a trabalhar, tiveram outras crianças ou até casos em que tinham dificuldades de lembrar onde seus filhos estavam. E, mais uma vez, ele manifesta a importância de manter contato periódico com os filhos em seus lares provisórios. Em resumo, não é só a imagem dos pais que morre dentro da criança. A imagem da criança dentro da mente dos pais também morre um pouquinho. Para finalizarmos essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro encontro sobre o livro Delinquência, Privação e Delinquência, ainda temos mais dois slides que eu quero trabalhar com vocês. Primeiro slide tirado, ainda claro, da obra do Winnicott. Literalmente, segundo o Winnicott, a comparação maior feita pela criança não é entre a casa nova e a casa antiga, mas entre a casa antiga e a casa idealizada em sua mente. Nesse contexto, ele encontrou várias crianças que vinham de lares ruins, mas que tinham imagens maravilhosas em suas memórias. Quando a criança regressa à casa real, com suas fantásticas expectativas, ocorre uma desilusão, ao mesmo tempo em que ela percebe que tem um lar. Essa adaptação leva tempo e deve ser encarada com paciência e também com naturalidade. Ainda sobre o processo de idealização, quanto mais tempo a criança fica longe de casa, mais ela tende a idealizar o ambiente em que vivia. O ato de idealizar não é um problema, ao contrário, ele nos traz conforto e prazer. Quem não faz isso? O problema é quando essa idealização se distancia demais da realidade. Em tempos de guerra, em especial, é possível que essa idealização não seja totalmente controlada pela criança e leve a fantasias de batalhas perto de casa, pessoas mortas na cozinha ou a casa demolida. Bom, é com toda essa alegria, só que não, né? Estamos falando aqui de crianças evacuadas em épocas de guerra, mas é com todo esse conhecimento que eu me despeço aqui. Você está autorizado a tirar uma pausa de 30 segundos, só o tempo de correr na cozinha, pegar um copinho d'água e beber, porque eu quero terminar esse assunto com você. Então aproveita esse embalo, eu confio no seu estudo e nós vamos juntos até a sua aprovação. Um grande abraço. Tchau, tchau.